Fala galera do YouTube, eu sou o Flavio Stanzi, outro vídeo aqui, não é um vídeo de lag, não, de mó habilidade, de bang bang, é um jogo muito da hora que você fica aqui de boa jogando, é um jogo de batalha muito da hora, eu tô no mod online, vou assistir aqui ó, bora! Eu vou escolher o Balmond, eu acho esse cara do machado muito da hora, eu acho esse cara do machado muito da hora, gente, ele é muito da hora, parece um machado motosserra, é muito da hora ele, já estou usando o Balmond, eu chamo de Balmond, ai, quebrou. Galera, ele vai ter poder de... ele avança agora, e esquema de equipamento, esse daqui, equiparem uso, galera, bora! Eu sou da equipe azul, a equipe vermelha, eu tenho certeza que ela vai perder, a gente vai conseguir dar um buia nesse jogo, vamos tentar né gente, dar um buia, um buia grandão nesse jogo, bora tentar! Saber, Hilda, Bruno, Balmond, Géldora, e o Opus e Clopos lá do Tigreal e Saber também. Ah velho, para de copiar, velho, os dois aqui! Tá bom galera, bora! Vamos começar aqui, seu carinho! Cinco segundos... Cinco segundos para... Para tropas liberadas. Hum, vamos ver! Eu não dei nenhum ki, né? Eu tô começando a iniciar o jogo. Ah, morri! Às vezes eu sou um noob nesse jogo. Avança! Vou tentar dar o pão desse cara aqui. Vem aqui! Toma! 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 Pera aí! Toma! Vamos lá! Deixa eu aumentar tudo um pouco. Ai meu Deus! Aí, eu consegui matar! Mano, eu vou tentar matar todos os chefões desse jogo. Eu mato um chefão de ouro aqui. Esse aqui não tem nenhum na minha vida. Porque eu já vi uma bola dessa tendo vida. Não sei porquê. Aí, eu vou jogar avançar! Trouxa! Vem atrás de mim então! Vem atrás de mim então! Vem! Toma! Vem então, bicho feio! Bicho feio! Toma! Toma! Tá, 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 tá! Morreu! Às vezes eu sou um bicho, eu não sei porquê. Toma! Tá, 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 tá! Aí meu... Absorve o seu poder que eu sou mais forte que você! Absorve o seu poder que eu sou mais forte que você! Absorve o seu poder que eu sou mais forte que você! Eu sou o guarda-lindeiro Eu sou o guarda-lindeiro O moncinho da motosserra Fé Morre Filho da mãe Não vou morrer não Ah, morri Mas isso me dá raiva Vou voltar pra replanar enquanto eu morro Me espera aí, ô Kemba Nossa, porque o nome dele é Kemba, velho Não, todo mundo Neste tanque Ele é muito forte, melhor não matar ele, não Esse menino Esse daqui é noob Esse daqui não tem nada O arbusto, ele é bom Pra invisibilidade contra inimigo Acabou Foi tudo sua culpa Retorne Tô querendo retornar Essa menina não retorna Ô carinha Pera aí, velho Ai, meu João, pera aí Eu tô avançando na frente de você Toma Tu acha que ela decidiu se casar? Acabou Foi tudo sua culpa Vai carinha do futebol Vai, 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 vai Conseguimos A inimiga destruída Destrói Tower Hum, já foi destruída já O louco Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Vou até desenerar um pouco Pou Filha da mãe Filha da mãe Galera, vamos tentar dar um Boia Grande Eu tô avançando nesse jogo Eu tô avançando pra todo lado Eu tô avançando pra todo lado Bota aqui seu Não acredito que ele me matou Não acredito que ele me matou naquele dia Toma Bota aqui seu Vai Retorna Como que um inimigo tão pequeno pode me derrotar, velho Ela acabou Foi tudo sua culpa Pera aí, mano. Pera aí. Ninguém me espera nessa merdizinha. Bom. Já? Não foi muito fácil. Muito fácil derrotar esse carinho. De tatarroga de gelo. Mais bosta. Mais bosta. Mais bosta. Mais bosta. Mais bosta. Não. Me. Mãe. 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 Não. Se quer achar demais, bai. Eu acho que eu vou morrer aqui umas 60 vezes. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas não... Mas não é nada. Vamos ganhar um buia nesse jogo. Vamos. 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 Vamos se reunir. Eu vou até... Eu sou quem aqui? Eu sou o Balmonge. Up, 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 up. Up, up. Up, up. Que merda, velho. Up, up. Up. Up, up. 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 Eu vou mandar todo mundo se reúne, velho. Reúne. Aê. Vou até botar aqui no meio, que aí vai ficar mais legal. Toma. Toma, toma, toma. Pixo, mas eu vou regenerar. Regenera. Fica calmo, filho da... Fica calmo, regenera. É muito melhor. Melhor eu retornar do que fazer isso. Acabou. Foi tudo sua culpa. Eu vou sair. Antes de magia. Meu Deus, mas esse bicho não morre, não? Tá, 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 tá. Pô, pô. Fui. Avance. Que está de validade. Não me dá-lhe o pau. Pô. Eu só não tenho... Eu acho que eu tenho... Isso vai me dar raiva. Já tenho dois poderes carregados aqui. Vou precisar fazer aqui, ó. Eu quero ler, eu quero estudar, mas não deixa... Tá, 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 tá. Aí beleza. Vai, vindo o taco de chefe ou o problema vai vira. O tigrinho mais feio do mundo. Aí eu falei, vou apagar a luz... O tigrinho mais feio do outro. Eu tenho, eu tenho, eu tenho e não para. Eu tenho, eu tenho... Tal de trem. Ô, Marge, você viu a hora que o Arthur foi dorminhou? Não. Foi dorminhou na tesoura. Acabou. O Arthur os foguetes... O que é que é que é isso? Eu estou com a 30. Pô. Eu fui o meu por meio. Já? Já avancei no cara, velho. Aí eu... Aí. Desculpe, eu fui para que uma loucura. por exemplo, eu saio da vinheta e eu não vou dar.